Nesse argumento você tem razão, a gente não precisa de verdade de carne para sobreviver mais, a gente tem condições de produzir nutrientes de outra forma. E aí por que a gente continua isso? Aí você invocou um tempinho atrás a questão de ordem cultural, porque a gente está acostumado com isso, realmente, hoje qualquer pai e mãe educa seus filhos, qualquer não, mas uma parte expressiva deles, quando ela educa suas crianças, educa elas apresentando a galinha pintadinha, a vaquinha mimosa e tal, mas na hora que apresenta o prato de comida, ela está comendo talvez os pedaços desse indivíduo com o qual a criança desenvolveu algum tipo de afeto. É verdade. Você não mostra para uma criança, ou você evita mostrar para uma criança, como é que aquele alguém, que eu considero alguém, aquele indivíduo, aquele sujeito, ele é tratado a ponto de virar pedaços de alguma coisa, partes esquartejadas, que vão ser colocadas para dentro da boca de uma criança. Sim, sim. Então, isso é muito comum. Quando você, eu já passei por isso um milhão de vezes, quando você vai mostrar para alguém, tipo, deixa eu te mostrar o que você está financiando, deixa eu te mostrar como é que um animal é tratado, deixa eu te mostrar exatamente como ele é morto, de maneira tão humana como você quer acreditar que acontece. A pessoa fala, não, não, nem me mostra, não quero nem ver. Então, existe um disparate entre o que é que acontece, o que você financia e aquilo que você quer sustentar como um traço cultural. Não é porque alguma coisa é tradicionalmente repetida que a gente deve continuar fazendo. Com certeza. A gente já abandonou várias tradições aqui. Sacritício humano. Por exemplo, existiram algumas religiões ao longo da história da humanidade que pegavam virgens, pegavam crianças, pegavam inimigos, prisioneiros de guerra, enfim, qualquer outro tipo de categoria, e os degolavam, os usavam em rituais que envolviam dor, sofrimento e tal. Então, não é porque alguma coisa é histórica, tradicional, cultural, que ela deve ser perpetuada. E, neste caso, diante do que nós conhecemos um pouco de neurociência, de comportamento, de ecologia, enfim, de vários aspectos que a gente pode considerar científicos, eu não vejo por que a gente deve continuar mantendo esse sistema de produção, de exploração de animais, já que eles têm uma visão de mundo, uma capacidade cognitiva complexa, um aparato psíquico, mesmo que ele seja diferente do nosso. Tem um filósofo norte-americano chamado Thomas Nagel, e ele, certa vez, escreveu um pequeno ensaio, que ele pode ser traduzido, é Como é ser um morcego? O que é ser um morcego? Um morcego é um mamífero, um mamífero que voa, um mamífero alado. E os morcegos, de um modo geral, eles têm uma visão bastante deficitária. Eles enxergam o mundo melhor com a audição. É, esse teu sonar, né? Exatamente. Eles ficam assobiando, O barulho daquele assobio, né? Ele repercute, ele rebate na parede, na árvore e tal. É a colocalização. E ele consegue voar sem bater em nada. Ele está enxergando o mundo com a audição. Sim. Mais com a audição do que com a visão. Os cães, por exemplo, eles têm capacidades olfativas muito superiores à nossa. E a gente pode dizer que eles entendem o mundo de uma maneira muito peculiar que nós não entendemos. A gente vê entre 400 e 700 nanômetros. Esse é o espectro de onda, de luminosidade que a gente consegue capturar através da nossa retina. Aí a pergunta é, aquele animal, aquele organismo que enxerga o mundo através do olfato, aquele organismo que enxerga o mundo através da audição e, obviamente, interage com ele de maneira absolutamente complexa, ele é menos importante do que o outro organismo que entende o mundo através do seu processamento de sensações luminosas na retina. Você percebe, então, que outros organismos têm atributos que nós não temos? A gente sabe fazer poesia, mas o morcego sabe... Andar no escuro. Andar no escuro. Voar no escuro. É tipo o demolidor do homem sem medo. Então, você percebe que se a gente usar o critério de atributos especiais, a gente vai cair num abismo argumentativo que não justifica a forma como a gente trata os animais. Mas a gente tem outras questões aí. O inseto. O inseto, argumentativamente, tem a mesma... Tipo, um besouro tem uma carapaça muito foda que a gente não tem e tal. Ele tem as qualidades dele também. Portanto, ele teria que ter o mesmo direito que uma vaca? Então, esse é um ponto muito legal que você está tocando, porque dentro do debate filosófico, realmente, o direito dos insetos é um ponto ainda em aberto. Afinal, onde é que a linha divisória entre sofisticação cognitiva, mental, sensorial, dentro do mundo vivo? Um inseto, por exemplo, ele tem emoções? Ele sente, ele sabe que ele vai morrer? Ele sofre quando vai morrer? Existem alguns atributos desses que a gente pode considerar como sendo razoavelmente aceitáveis, porque, do ponto de vista evolutivo, existem alguns atributos que simplesmente não aparecem. Tem uma frase, uma expressão latina que se usa muito em ciência, que é, se não me engano, é Natura non facit saltum. A natureza não dá saltos. Significa que alguns atributos, alguns caracteres comportamentais, sensoriais, enfim, eles vão surgindo ao longo do processo evolutivo. Eles não aparecem simplesmente num animal que nasceu hoje e pronto, ele tem uma capacidade mágica. Não, isso é um longo processo evolutivo, vai selecionando algumas características e elas vão se fortalecendo ou não, ficando mais sofisticadas ou não, dependendo do caso. Será que os insetos têm direitos? Ou eles deveriam ter direitos? Quão sofisticada é a forma de ver o mundo de uma barata, por exemplo? A gente não sabe. E nesse ponto, os filósofos ou a comunidade científica, realmente ela tem um problema a resolver. Mas a gente sabe, sim, que os insetos, por exemplo, eles têm todo um aparato neuronal muito complexo. Outro dia, eu coloquei no meu Instagram, eu uso o meu Instagram efetivamente para colocar provocações, vídeos, e meio que dialogar com o público lá que visita a minha página, dizendo, e aí, o que a gente faz numa situação como essa? Onde, esse é um vídeo que eu coloquei há uns par de dias atrás, tem um papagaio morto e tem um outro papagaio, né, que está ali interagindo com o corpo daquele papagaio morto, né? Um papagaio está lá no caixote, ele vai ser enterrado, e o outro que está vivo fica lá bicando, né? E o que aquela imagem sugere é que um daqueles papagaios está de alguma maneira desconfortável, ou está sofrendo, ou está, enfim, ele está perplexo diante do outro companheiro dele, ou companheira, que está morto. Os papagaios, eles são animais essencialmente monogâmicos, eles formam pares e eles caminham assim por toda a vida, ou por boa parte da vida deles. Aquele papagaio vivo, diante do corpo do seu companheiro ou companheira morto, ele está sofrendo, ele está sentindo? Não sabemos, mas a gente precisa reconhecer que... Parece, né, pelo menos. Parece bastante, os indícios são fortes de que ele está, de alguma maneira, sofrendo ou experimentando aquela situação de uma maneira não muito positiva, de uma maneira negativa. E a gente tem que lembrar que o tamanho do cérebro de um papagaio é o tamanho de uma uva passa. Então, o tamanho do cérebro, a sofisticação daquela arquitetura neotornal, ela não deveria ser duvidada só porque aquele animal tem um cérebro pequenininho. Então, a barata, a pulga, o papagaio, o beija-flor, eles têm capacidades, não somente comportamentais, mas capacidades mecânicas e capacidades, enfim, das mais diversas naturezas, que deveriam nos colocar em dúvida, e de novo, invocando o princípio da precaução, dizer, hum, talvez eu não deva pegar esse animal e simplesmente trancá-lo numa gaiola. Talvez ele esteja sofrendo, inclusive, muito mais do que a gente, que tem um cérebro de um quilo e meio sofisticado e capaz de diversos atributos. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, a gente deve conferir direitos aos insetos? Não sabemos. Eles têm capacidade de sofrer? É uma hipótese. Do ouro, provavelmente, tem, né? É uma hipótese, né? E aí, uma hipótese, ela tem que ser testada. Mas a gente não tem dúvida de que um boi, de que um porco, de que uma tilápia, de que todos esses animais, animais vertebrados, animais cordatos, né, que a gente define, né, que tem um tubo neural, notocórdia, colônia vertebral, eles têm essas capacidades. Então, isso já deveria ser o suficiente para que a gente não fizesse sacanagem com eles. Mas na questão dos insetos, você, pessoalmente, qual que é a sua visão? Eu acho que quando eu posso não matar alguma coisa, eu escolho não matar. Eu evito. De novo, aquela situação, você está em um estado de necessidade, um estado de sobrevivência, alguma coisa está ameaçando o seu bem-estar, você tenta desviar, você tenta encontrar uma solução não violenta para aquilo. Se for estritamente necessário, você vai e, infelizmente, participa desse processo de aniquilação da vida alheia. O que acontece é que a gente, enquanto indivíduo, enquanto coletividade, a gente escolhe matar por uma simples questão de conveniência. Eu acho gostoso o filé de frango, então vamos lá degolar 6,18 bilhões de frangos apenas no Brasil para alimentar uma cadeia. Sim, com certeza. Não dá para argumentar que não existe sofrimento no modelo que a gente desenvolveu para a sociedade se alimentar. Existe sofrimento. E, realmente, os bichos sofrem e dá dó. Você olha para os vídeos que eu vi e você fica com dó dos bichos. A gente tem dó. Se alguém pegasse o ar e começasse a torturar ele, eu ia ficar não só com dó, com raiva, e ia torturar a pessoa que está torturando o meu gato. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.